Dois adolescentes foram detidos com entorpecente. A gente vai conversar com o soldado Queiroz. Soldado, como que a polícia militar chegou até esses adolescentes e quanto em droga foi prendido? Através de uma operação próxima ao shopping, na área central, na rua Paraná, onde foi feita a abordagem de vários indivíduos na praça. E esses indivíduos estavam dentro de um bar, onde foi feita a busca pessoal e com um deles foi localizado o entorpecente. Foi perguntado a respeito do entorpecente e ele informou que seria do outro que estava junto com ele. Maconha encontrado, quantas trouxinhas? Foram 12 trouxinhas de maconha e com outro indivíduo R$ 50,00 trocado. Esse dinheiro trocado acaba, de certa forma, caracterizando uma possível mercância, um possível tráfico de drogas. Exatamente. Segundo a informação do próprio indivíduo que estava com o entorpecente, ele falou que adquiriu junto com outro no Parque Hipólito e que eu mesmo teria pedido para ele trazer até o shopping, os quais vieram de mototáxi. Chegando ao shopping, ele falou para aguardar na praça onde ele estava. Agora, ali naquela região próxima ao shopping, é bem comum uma grande aglomeração de jovens. Isso também se torna um fator para que as pessoas que vivem da criminalidade do tráfico de drogas utilizem aquele local para a própria venda, né, Queiroz? Exatamente. Pela quantidade de número de adolescente, pessoas que estão vindo ao shopping passear e aproveitam dessa situação. Qual a equipe da Polícia Militar que apresenta essa ocorrência? O soldado Queiroz, dos Santos e Vinícius. Artigo 33 mesmo, tráfico de drogas, os dois adolescentes vão ser apreendidos? Exatamente. Um por artigo 33, o tráfico, e o outro 35, que é a associação ao tráfico. Os dois vão ser custodiados? Isso. Polícia Militar nas ruas combatendo o tráfico de entorpecentes, dois adolescentes. Você tem a idade deles, Queiroz? Se eu não me engano, 14, 15 anos. Infelizmente, estão jovens já e já no mundo da criminalidade, né? Futuro, uma pessoa que entra nesse mundo, ou é prisão, ou apreensão no caso de adolescente, ou infelizmente acaba morrendo. Isso mesmo que está acontecendo aí na cidade de Limeira, a quantidade de adolescentes envolvendo com droga, são grandes. São conduzidos aí a casa de custódia, o IPE, e a gente vê o adolescente saindo e voltando novamente. A gente vai tentar conversar aqui com os adolescentes que foram detidos pela Polícia Militar. Jovem, qual que é a sua idade? 15. 15 anos de idade, já tem passagem pela Polícia? Não. Essa droga aí era sua, tinha conhecimento dela? É morador de que bairro aqui em Limeira? Parque Hipólito. Parque Hipólito. Não tem nenhuma passagem pela Polícia? Não. Tá aí o rapaz que alega não ter passagem pela Polícia, vamos ver se o outro adolescente quer falar alguma coisa. Jovem, sua idade? 14. 14 anos, já tem passagem? Não, não tem. E a respeito desse entorpecente aí? É nosso. É seu mesmo? É meu. E o dinheiro? O dinheiro é dele. Mas você estava vendendo a droga lá ou não? Não, tinha acabado de começar. Mas começar o que? A vender? É. E por que você resolveu tentar vender droga? Não tem nada a declarar mais não. Você não trabalha, não estuda? Trabalho. Fábrica de joias. E compensou tentar vender droga aí? Pensou não. Vai tentar uma outra vida quando sair da Fundação Casa ali ou vai continuar nessa? Só Deus sabe. Só Deus sabe aí. Como que é pensar na sua família agora e você assim? É tudo, né? Tá arrependido? É lógico, né? Tá aí os dois adolescentes então que foram detidos, 14, 15 anos de idade, foram trazidos aqui para o plantão de polícia e vão ser apreendidos pelo tráfico de drogas. E aí E aí Obrigado.